Pastores, obreiros e líderes da igreja em Bragança estiveram reunidos em um café da manhã no Templo Central na terça-feira, 8 de junho, para celebrar o quarto ano de pastorado do pastor Carlos Natalino à frente da igreja. Ao lado de sua esposa, a missionária Creus Andrade, o pastor Natalino, de 72 anos, recebeu homenagens e orações dos irmãos presentes. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele me considerou fiel, designando-me para o Cristo. Eu não poderia, de forma alguma, deixar essa data para sair. Hoje, fazem quatro anos que Deus me mandou para Bragança, para pastorear essa igreja. E nós, na manhã desse dia, queremos me honrar, me homenagear e dizer o que temos aprendido com o Senhor. Cada obreiro, usando da palavra, destacou a experiência e sabedoria com que o pastor conduz à igreja em Bragança, que em 2021 completou 109 anos de fundação. A cerimônia foi conduzida pelo vice-presidente da igreja, pastor Marcelo Castro, que destacou o quanto tem aprendido trabalhando ao lado do pastor. Que o Senhor Deus enviou o pastor Carlos Natalino para pastorear a igreja em Bragança. E para nós tem sido uma honra tê-lo como nosso pastor, estar trabalhando ao seu lado e cooperando na obra de Deus aqui na igreja em Bragança. Pastor Natalino dispensa comentários, um obreiro muito honrado, uma grande referência do estado do Pará, na Comiadepa, na nossa convenção e hoje a igreja de Bragança é bem-aventurada por tê-lo como seu pastor. Um pai, um amigo, um companheiro, um conselheiro, um homem que de fato tem sido uma bênção para essa igreja e para nossas vidas. E nós só temos a agradecer a Deus por mais um ano de pastorado, o pastor Carlos Natalino, na Assembleia de Deus em Bragança. Além dos obreiros, a irmã Miriam Andrade, filha do pastor, e a missionária Creuza, esposa, prestaram suas homenagens e agradeceram ao Ministério pela acolhida e submissão à liderança do pastor Carlos Natalino. Estamos aqui num café da manhã, junto com os pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, missionários. E estou com a família aqui também, algumas irmãs. Estamos aqui nesse conclave. Hoje nós estamos comemorando o quarto aniversário de pastorado na Assembleia de Deus em Bragança. Há quatro anos atrás eu assumi essa igreja e graças a Deus estamos até hoje aqui trabalhando e fomos bem recebidos. Jesus tem sido compassivo para comigo, com a minha família e tem se manifestado na igreja. O nome do Senhor está sendo glorificado e nós estamos cooperando. Eu sou um cooperador em Cristo, no meio da Assembleia de Deus em Bragança. Essa Assembleia não é do homem, é de Deus. Ele, o seu espírito, é que domina, predomina, cuida da gente, usa a gente e faz milagres, prodígios e maravilhas. Então, Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, pai, mãe de família, filhos. Deus abençoe a todo o povo bragantino, o povo do Pará, do Brasil e todo o mundo. Amém e amém.